Olá, Trendlines! Chegando agora com o nosso segundo vídeo sobre HeroCat. No primeiro vídeo a gente apresentou a conta e começou a ter os primeiros movimentos. A conta do Trendex, nós pegamos 1% lá do capital disponível e jogamos aqui para HeroCat. Então, como o Trendex tem a parte da Binance e uma parte fora da Binance, dentro da parte de fora da Binance, 1% do capital veio aqui para HeroCat. Começamos a montar o time, teve o evento de Baú, que eu apresentei inclusive no último vídeo, como foi o evento de Baú e agora vou atualizar a conta, mostrar já o resultado, ver como é que nós estamos no ranking, mostrar quanto estamos ganhando, quanto já faturou e apresentar o plano que vamos ter dentro de HeroCat. HeroCat, claro, tudo deixando transparente, principalmente para a turma do Trendex, que fica de olho aqui no token. Então, vamos olhar aqui dentro de HeroCat. Vou abrir aqui. Aqui são os nossos batalhadores agora. O que é que eu fiz? Tivemos vários gatos que foram tirados, alguns rolem. Esses gatos, nós subimos o nível. Então, para você que está chegando agora, não sabe o que é subir nível de HeroCat, você vem aqui, aqui, você vai ganhar uma estrela. Então, para ganhar estrela, eu coloco dois gatos iguais, dois menos gatos e vou subindo. Então, aqui eu tenho esse gato, esse gato aqui, eu poderia colocar aqui e ir subindo estrela. A gente já fez esse procedimento. Também, para sair para a turma que já acompanha o HeroCat, já chegamos aqui e colocamos alguns gatos. Então, ganhamos um Roque, ganhamos também aqui o Cream, evoluímos o Cream. A conta hoje, ela está muito, mas muito mais evoluída do que a conta que foi no primeiro nível, no primeiro vídeo que colocamos aqui. Então, só para ter uma ideia de como é que fica a posição, olha aqui o poder atual do time. 88 mil, que é o poder. A gente verifica aqui que os nossos batalhadores já estão bem posicionados, já é um time forte. A Mina também já vai evoluindo. Eu tenho aqui um Lulu Holly, que já é com estrela. Tem outro Lulu Holly, que nós vamos subir de nível depois. E aqui, no banco, tem outro Lulu Holly. Por que eu já não subi de nível? Porque dentro da estratégia de HeroCat, nós vamos usando por pouco o HCT. A gente não queima tudo no HCT. Então, a gente joga uma parte do HCT hoje, espera para jogar outra parte amanhã. E aí, vamos equilibrando para manter essa mineração aqui boa. Hoje já foi o resultado da mineração. Isso aqui é parte de bônus que nós ganhamos no ranking. E a outra parte é a parte da mineração. Isso aqui foi o que já faturou hoje, de 2 horas de amanhã até agora. Lembrando que HeroCat prepara aqui o jogo, deixa rodando. Nós temos o offline. Então, o offline também fica ganhando aqui. Dentro da batalha. E a mineradora também fica rodando. Então, tranquilo. Os dois níveis faturando aqui dentro de HeroCat. Colocar aqui o histórico. Dá para ver quanto foi minerado hoje. Quanto já foi destruído hoje. Dentro do jogo. Quanto foi ontem. Isso aqui é importante para acompanhar. E aqui, a gente pode verificar quanto já faturamos dentro do jogo. Dentro do HCT. Então, olha aqui. HCT. 20 mil HCTs. Vejamos. 20 mil HCTs por volta de 1.600 dólares. Foi isso daí. Seria o retorno levando com a cotação de 8 centavos. Se fosse 20 mil, com a cotação de 10 centavos, teríamos sido 2 mil dólares. A conta já tem aqui mais de 3.500 dólares. Perto de 5 mil dólares investido. Dentro de HeroCat. Então, HeroCat já estamos mais ou menos com esse nível de 5 mil dólares investido. É complexo para ver o retorno. Então, não tem como falar daqui a um mês, dois, meio ano, um ano. Vai ter o retorno. A partir de agora, a gente vai começar a escalar melhor a retirada de capital dentro do HCT. Então, o jogo, ele força muito o player a ficar reinvestindo capital. E eu vou explicar agora por quê. Primeiro que você tem que aumentar o nível aqui do REST RATE. da tua mineradora. Se você ficar com o nível aqui muito baixo, você vai ganhar pouco. Por quê? A maioria vai subindo. Então, a turma vai ficando com o REST RATE muito alto. Você fica com o REST RATE baixo. Vai ter um resultado pequeno. E aí, você tem que ir subindo aqui o nível dos mineradores. E vai pagar com o HCT. Então, aqui, ó. Nível 7, que é o nosso nível atual. Para ganhar um pouco de comida para jogar aqui para os mineradores. 64 HCT por comida realmente começam a ficar cada vez mais caro para ir subindo o REST RATE. E olha que o nosso aqui nível ainda é relativamente médio. O time lá de batalha é muito bom, na minha opinião. Mas aqui ainda é médio. O foco agora é aumentar também esse REST RATE para aumentar o retorno em HCT diário. Só que aí vem a estratégia. E a estratégia é muito importante. Você for entrar agora em HeroCat para montar um time, para tentar deixar ele completo. Você vai ter que ter um MyPet, que é um gato. Colocar aqui 5 batalhadores. Colocar lá na mineradora 5 mineradoras. O que te dá por baixo aí um investimento de mil dólares. Só que a minha estratégia diz o seguinte. Se você não for entrar para pegar ranking nos 3 pontos. Power, HCT e Arena. Na minha opinião, não vale a pena você entrar completo. Ou seja, com um Pet, que é obrigatório, vai ter que ter. Mas nos batalhadores eu não entraria com 5. Eu entraria com 1. E focaria muito no início. Aqui dentro da mineração. Então quando você evoluiu aqui a mineração. Aí vai ganhar HCT. Ganhando HCT, você já pode vir e comprar o herói. E usar parte em HCT. Então você já fica. Ó, podendo usar o herói. E colocando parte em HCT. Atualmente, metade do valor. O card herói 100 dólares. Metade pode ser pago em HCT. Já foi divulgado que vai poder pagar totalmente em HCT. O que aumenta a importância do HCT dentro do jogo. E melhora ainda a estratégia. Minera o HCT lá na mina. Pega o HCT e traz para cá. E vai criando novos gatos. E aí vai fazendo o loop. Nesse início. Se você não colocar mais capital. Vai ficar muito dependente justamente disso. Da mineração. E traz para aqui. Para os batalhadores. Qual é o problema? Vai ficar complicado. Para os seus batalhadores. Entrar no top mil. Ó, meu time já é um time de bom para cima. Esse time aqui do Trended já é um time de bom para cima. Olha o ranking da gente em Power. 7, 9, 3. Então já é um time de bom para cima. E o ranking, ó. 7, 9, 3. E aí qual é a vantagem de pegar o ranking? Porque todo dia... Olha aqui, ó. Se tivesse terminado agora. Quanto eu iria faturar aqui. Então todo dia você tem prêmio. Você vai recebendo prêmio. Então hoje eu estou com o time na lista de premiação por Power. Power está aqui. Na lista de premiação por HCT. Olha aqui. Entre os 200 maiores do jogo. E na lista de Arena. Aqui, ó. 851. Então eu ganharia HCT e HCG de Arena. Da lista de HCT e da lista de Power. E aí vale a pena. Quando você faz isto, vale a pena. Porque você alocou o recurso e te está liderando. Ou está dentro dos três rankings. Se for unicamente por queima de HCT. Você pode ficar aqui, ó. Nesse ranking. E aí, obviamente, vai dar a sua estratégia. Ver se vai investir muito ou não. Para tentar pegar Power e Arena. Aqui embaixo, ó. Podemos ver o histórico. E aí o que acontece? Eu vou clicar aqui para abrir o histórico. Primeira vez que eu peguei Ranker Power. Foi agora. Agora. Você pode ver aqui. Hoje eu peguei. E olha quanto eu faturei. 100 HCTs. Faturei. Aqui HCG. No ranking de HCT. A gente já está pontuando há mais tempo. Então está aqui, ó. Nos últimos seis dias. Ficamos dentro do top mil de HCT. E no ranking de Arena. Também foi o primeiro dia. Então hoje foi o primeiro dia que eu consegui entrar. Nos três níveis de ranking. E agora a expectativa é justamente essa. Alavancar a conta. E acelerar os ganhos. Por quê? Porque eu já estou dentro dos três rankings. Agora é manter. E aí faz o cálculo. Essa parte aqui que vai entrar de capital. Que não é da mineração. É de prêmio. A gente pode pegar a parte dela e já vender. E a outra parte usar para ir melhorando a mineração. Então estando dentro do ranking dos três. Eu vou conseguir um fluxo para a mineração. E um fluxo para tirar do jogo. E diminuir o tempo de recuperação. Então para quem já está entrando agora em HeroCat. Quer ver como é que é o início. Esse foi o primeiro início nosso. Foi o primeiro movimento que nós temos. E no próximo vídeo eu vou explicar. Qual é o atalho que nós vamos ter. Na nossa pool de HeroCat. Justamente para quem está olhando para o jogo. Acredita que o jogo pode ir para frente. E não quer ter que colocar 500 ou então 1.000 dólares. Para vir como participar nessa conta junto com a gente. Então fica aqui o ponto. Mostrando qual foi a estratégia que chegava até aqui. E no próximo vídeo. Eu vou explicar como é que você pode vir participar conosco. da pool de HeroCat. Então bons estudos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.